Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou mostrar como funcionam os patinetes aqui no Porto. A gente está aqui bem no centro da cidade, em frente à estação Trindade. Deixa eu inverter a câmera aqui para mostrar. Existe um ponto de partilha no veículo. Então, algumas vagas de estacionamento que foram reservadas para os patinetes. Vou mostrar um pouquinho da patinete em si. Ela é disponível no aplicativo Free Now. Então é uma que esteja menos arranhadinha. Por exemplo, esta aqui. Diz que os veículos são higienizados diariamente e tudo mais. Vamos experimentar como é que funciona. Aqui tem as instruções. Vamos mostrar como funciona. Você precisa usar a aplicação do Free Now que eu vou mostrar aí na tela. Já baixei aqui a aplicação. Free Now. Ele é um aplicativo que tem tanto veículos tipo Uber, né? Uber, Boat, Cap, tem outros concorrentes. Como também bicicletas e patinetes. Como também bicicletas e patinetes. No caso aqui eu vou testar a patinete. A gente pode escanear o código. Trotineta. Colocar a trotineta raiva agora. Está desbloqueado. Então com isso o patinete ou a trotineta já está desbloqueada e pronta para hoje. Vou mostrar aqui. Vou dar uma voltinha. Para encerrar, basta voltar na aplicação e clicar em fim do aluguer. Está aí, andei dois minutinhos só para testar. Esse foi o preço. Está aí. Deixei em outro ponto de partilha. Outra estação, entre aspas. Eu não sei se você é obrigado a deixar nesses pontos de partilha. Ou se é simplesmente um local onde eles sugerem que você deixe. Mas é isso. Um patinete igual a todos os outros desses de aluguel que tem. E finalmente voltou aqui para o Porto. Quando eu cheguei em janeiro. Tinha um chamado Cirque. Cheguei até a usar bastante no meu dia a dia. Indo para o trabalho. Na época ainda nem tinha alugado apartamento. Estava ficando no Airbnb. Mas em algum momento a companhia recolheu todos os patinetes. E um concorrente finalmente está voltando com o serviço. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.